Galera do meu canal, Matheus Vlog trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal E pra galera no vlog de hoje eu vou estar mostrando pra vocês meus materiais escolares Parte 1, vai ter a parte 1 e depois vai ter a parte 2 Então se você quer ver a parte 2, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Então galera, aqui estão todos os meus materiais escolares Que são gira de cera, lápis de couro, borracha Lapiseira, lápis e caneta O básico pra você ir pra escola é isso Gira de cera, lápis de couro, borracha, lapiseira, lápis e caneta Mas galera, meus materiais escolares não vai ser só isso Eu ainda vou comprar cola, régua, vou comprar várias coisas legais E as outras coisas eu vou deixar pro próximo vídeo que vai sair a parte 2 dos meus materiais escolares Que vai estar com a minha mochila, vai estar tudo Então galera, tá aqui os giz de cera Esses são os giz de cera que eu vou levar pra eu pintar também na escola Esse galera, é o lápis de cor Esse é meu lápis de cor Então galera, aqui também tem a minha borracha Uma borracha comum Uma lapiseira de ferro Um lápis de escrever E uma caneta galera Bem simples Uma caneta Lembrando galera, que meus materiais não é somente isso Um giz de cera, um lápis de couro Uma borracha, uma lapiseira Um lápis e uma caneta Obviamente não é somente isso Mas eu vou deixar o resto Pro próximo vídeo que vai sair a parte 2 Que vai ter mochila, caderno, cola E as outras coisas Que já é mais avançada Então galera, deixe seu like Se inscreva no canal E fui